É Pesadinha de Luxo Leva eu pra você, leva eu pra você Tu não vai se arrepender não, eu vou cuidar bem do seu coração Leva eu pra você, leva eu pra você Tu não vai se arrepender não, eu vou cuidar bem do seu coração Joga pra cima, pai! Eu tenho a honra de convidar pra cantar comigo A mais nova voz da sua canjada, chega pra cá meu irmão, tá senso no acordeão! Bora, Diego! Pesadinha de Luxo, vamos junto e misturado Bora, Paulo e meu safoneiro vem diferente dos iguais Eu sei que meu jeitão da roça já pode palibota, me assusta Eu sei, eu sou bem diferente do seu ex E ainda tá machucado aí, mas vai cicatrizar Se for preciso eu tiro de mim só pra te dar Deixa eu te mostrar Que mundo também sabe amar Leva eu pra você, leva eu pra você Tu não vai se arrepender não, eu vou cuidar bem do seu coração Leva eu pra você, leva eu pra você Tu não vai se arrepender não, eu vou cuidar bem do seu coração Leva eu pra você, leva eu pra você Tu não vai se arrepender não, eu vou cuidar bem do seu coração Leva eu pra você, leva eu pra você Tu não vai se arrepender não, eu vou cuidar bem do seu coração Eu sei que meu jeitão da roça já pode palibota, me assusta Eu sei